Ela usa um sujeito mulher universal, que eu acho que é uma crítica válida, que até a Butler faz a ela. Seministas negras também fazem, porque ela fala a mulher pensando a mulher europeia. Mas, no segundo sexo, ela fala da questão racial e fala também da questão dos judeus. Ela não chega a aprofundar, mas ela fala. E por conta da aproximação que ela teve com o movimento de direitos civis nos Estados Unidos. Ela teve um contato muito direto com o Richard Wright, que era um ativista negro norte-americano. E, a partir desse contato com ele, ela começa a falar da questão racial no livro. Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não fala. E que eu só fui saber quando eu fui para uma conferência nos Estados Unidos, que eu vi pessoas usando o segundo sexo só falar da questão racial. E aí que eu fui me deparar e falar, nossa, realmente, ela fala disso. Só que a crítica que as feministas negras fazem a ela é que ela fala do homem negro. Mas ela fala da mulher. Ela universalizou também o negro, mas tendo como base o homem negro. Mas ela fala. O que eu acho que é bem para frente do tempo, visto que a gente tem feministas que vieram depois dela e ainda não falam disso. Que não tocam nesse assunto. É, a gente tem que se colocar no lugar lá onde ela estava. Ela foi pegando o fio que já estava. O diálogo que ela faz com o Frantz Fanon também, com o filósofo africano, que o Sartre escreve o prefácio do livro dele. Esses contatos dela também com... Ela escreveu um livro chamado Djamila Bupacha, que é o nome de Margelina, que foi violentada pelo exército francês na época que a França invadiu a Argélia, na invasão da França na Argélia. E o exército francês violentou essa moça, chamada Djamila Bupacha, inclusive com garrafas de vidro. E ela escreve um livro com o nome dessa moça, o livro chamado Djamila Bupacha, relatando todas as violências que o exército francês cometeu com essa mulher. Ou seja, ela usou um espaço que ela tinha de privilégio para dar voz para uma mulher que não teria voz. Inclusive foi perseguida por conta disso. teve que fugir de Paris durante um tempo, por conta de ter se posicionado contra a invasão da Argélia. Ela foi ficando cada vez mais militante, mais ativista, né? No decorrer da vida dela. Ela foi ficando mais ativista. Tem um livro chamado Simone de Beauvoir hoje, que foi escrito pela Alice Schweizer, uma alemã. E ela entrevista a Beauvoir durante 10 anos. São 10 anos de entrevistas. E é muito bacana porque a gente vai vendo essa diferença da Beauvoir, né? E ela mesma fala que não se considerava feminista, que depois que foi ser feminista. E nesse livro ela usa uma frase muito bacana, que ela fala assim, não seja mulher, desculpa que eu fui. Porque quando ela iniciou a carreira como escritora e tal, ela tinha uma entrada nos círculos ali privilegiados, porque ela era uma mulher de classe média, e ela era companheira do Sátri, o Sátri também era famoso na época. Então ela achava que ela conseguia, acho que era só querer as coisas. Depois ela mesma fala, não, eu tenho consciência que eu era privilegiada, que eu tava num meio que conseguia circular. E nem todas as mulheres teve as mesmas oportunidades que eu. Ela vai tomando consciência disso ao longo da vida dela e se torna cada vez mais militante. Fala que as mulheres precisam ser feministas, que as mulheres precisam se unir numa luta, que as mulheres precisam ter solidariedade com as outras. É muito interessante perceber o quanto que ela vai ficando cada vez mais militante. E é o mesmo discurso que a gente tem hoje, né? Parece que a gente tem ainda que bater nas mesmas teclas, assim, né? É, bater nas mesmas teclas. Mas o bom é que ela, pelo menos, se permitiu, né? E muitas ainda ficam, porque conseguem chegar num determinado espaço, ocupar determinados espaços, acham que as outras todas conseguem. E é legal que ela tinha essa consciência de classe. Tanto que ela fala que o feminismo não pode estar descolado da luta de classe para a Bovó. Ela fala que não tem como ser feminista sem pensar a questão de classe, sem ter solidariedade entre as mulheres, sem que as mulheres que tenham o privilégio entender que tem outras que não têm. E enquanto a gente não tiver esse olhar solidário, a gente não consegue avançar. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti